Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região metropolitana de Campinas, você vai participar aqui junto comigo através do WhatsApp que a gente coloca na tela, é o 997824426 e vamos lá, vamos compartilhar, vamos lá, compartilhando aqui o nosso programa de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, hoje é uma sexta-feira maravilhosa, hoje é dia 4 de fevereiro de 2022, começou o final de semana e o final de semana com notícias e informações aqui no nosso jornal, obrigado pelo carinho, você que nos acompanha aqui na cidade, Santa Bárbara no Oeste, a nossa querida terra de dona Margarida, vamos lá, olha tem uma moça, essa moça ela tem 46 anos, 46 anos e desde 2013 ela vem lutando com um tratamento, ela sofre de hérnia de disco, bico de papagaio e ela vem tendo aí um acompanhamento médico e agora só falta apenas uma ressonância magnética para que o médico possa fazer a cirurgia nela. Patrícia Natalício de Melo, de 46 anos, mora na rua Tucanos, no bairro Santa Rita, aqui em Santa Bárbara do Oeste, está à espera, veja bem, à espera há dois anos, dois anos por uma ressonância magnética aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, há dois anos anos, ela está esperando por esse exame e até hoje nada, ela procurou aqui a nossa reportagem, eu fui até lá e para ouvi-la e veja, ela relatou para a gente que já não aguenta mais tantas dores, olha a quantidade de medicamentos que dá para observar nessas imagens que aparecem aí na sua tela, é entre idas e voltas ao pronto-socorro devido às fortes dores que ela sente que correspondem à perna dela. Faz o uso de todos esses medicamentos para controlar esse tal desconforto e a única resposta que a paciente tem, que a munícipe tem, é que tem de esperar, tem de esperar porque ainda vão chamar, mas a dependência desse exame faz com que a cirurgia de hérnia de disco adie cada vez mais, sem previsão. Então ela, através do nosso jornal da TV SB Notícias, faz aí a cobrança aqui do nosso jornal, aí ao município de Santa Bárbara. Cadê a ressonância da Patrícia, hein? Cadê o Secretaria de Saúde, o Prefeito? A ressonância da dona Patrícia e de muitos outros munícipes que estão também aguardando, estão na fila aí, aguardando a espera de um exame. Ressonância é apenas um deles. No ano passado, no dia 30 de janeiro, nós começamos o ano com uma tragédia, com uma cena revoltante, revoltante. E através, através de uma denúncia de um vizinho que viu o garotinho lá de 11 anos, 11 anos, dentro de um barril, foi que a polícia pôde chegar e colocar as mãos nas pessoas envolvidas. Um garotinho de 11 anos estava em cárcere privado, estava acorrentado dentro de um barril na cidade de Campinas. Nós temos imagens dos policiais fazendo o resgate desta criança, pai, madrasta e irmã, condenados pelo crime de tortura. A primeira vara criminal de Campinas condenou o pai, a madrasta e a filha da madrasta, que mantiveram uma criança de 11 anos acorrentada dentro de um barril. Eles respondem pelos crimes de tortura contra a criança, mediante sequestro e de forma continuada durante a situação de calamidade pública na pandemia do Covid-19. Cada um foi condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado. O pai também foi condenado a 15 dias em regime aberto pelo crime de abandono intelectual. De acordo com autos, um vizinho dos réus ouviu a vítima lhe chamar pedindo comida e água. Foi até lá, até o corredor da residência e viu a criança naquele momento. E se deparou com um menino acorrentado dentro de um barril coberto com telha e pia, estava nu, em meio de fezes, urina, totalmente desnutrido e machucado. São imagens chocantes, imagens tristes, imagens que revolta, que revolta o nosso povo brasileiro, que pede justiça realmente para que esses envolvidos sejam condenados, para que esses envolvidos sejam punidos, para que esses monstros, porque são, para que essas pessoas que fizeram isso com esse garotinho de 11 anos, que no ano passado repercutiu aqui na nossa região metropolitana de Campinas, que eles paguem pelo que fizeram, paguem pelo que fizeram. Porque isso, isso, isso não é coisa que se faça com o ser humano. Ainda mais com a criança, né, uma criança que não tinha como se defender. Mas a polícia militar fez um belo trabalho, chegou lá e colocou as mãos nesses bandidos, porque são bandidos que fazem uma barbárie dessa. Oito anos ainda é pouco, viu? Na manhã de ontem, a prefeitura de Capivari, depois do alagamento, depois da água, tem invadido várias residências na cidade de Capivari, a prefeitura forneceu alguns kits de higiene para as famílias afetadas nessa enchente. A ação visa auxiliar as pessoas na higienização de casas quando for permitido o retorno delas. Ao todo, foram cerca de 5 mil pessoas afetadas pelas inundações desde a madrugada do último domingo. Já vai fazer uma semana. Os kits contêm itens de removedor, água sanitária, desinfetante, detergente, rodo, vassoura e nos locais onde houve aí as inundações. No momento, não é possível ainda fazer o retorno dessas famílias em suas residências, desalojadas às suas casas, embora aí o nível do rio Capivari siga baixando. O nível ainda está em 4,34 metros de altura, sendo a maior, olha aí meu povo, a maior enchente dos últimos 50 anos, segundo dados da defesa civil lá da cidade de Capivari. Então, nas últimas horas, o nível da água vem baixando gradativamente, mas ainda essas famílias vão permanecer acolhidas na casa de parentes, em abrigos, lá em escolas, na cidade de Capivari. É o povo de Capivari pedindo ajuda. E é o nosso povo brasileiro sendo solidário à população de Capivari. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, José Carlos Oliveira, fez um anúncio nessa semana. E atenção, você, os cidadãos, não precisarão mais sair de casa para comprovar a vida, fazer aquela prova de vida, como de costume. E o governo passará a usar outros tipos de dados para confirmar se a pessoa está viva ou não. O presidente José Carlos Oliveira fala aqui no Jornal da TV, é a Cine Notícias, põe na tela. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de dois em dois anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive, na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se, caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim, o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado. Está aí o presidente do INSS, José Carlos de Oliveira, falando, então, sobre esse novo sistema aí da prova de vida para os aposentados pensionistas do INSS, que recebem algum tipo de benefício através do INSS. Vale lembrar que a prova de vida, esse procedimento serve para garantir fraudes e também a manutenção do pagamento. Qualquer dúvida, você pode ligar no 135 e marcar um horário para você ser atendido em uma agência mais próxima da sua residência. Bom, quero terminar aqui o Jornal da TV SB Notícias. Nessa edição de sexta-feira, na semana passada, no finalzinho da semana, nós realizamos aqui uma reportagem falando, contando um pouco sobre a história do seu Mário. O seu Mário mora ali no bairro São Joaquim e ele necessita emergencialmente iniciar o tratamento contra um câncer que foi descoberto no final do ano passado, em novembro. Só que este pontapé inicial está difícil. O seu Mário vem passando por uma vida conturbada, juntamente com a esposa, que passam dificuldades. A sorte deles são os filhos e eles fizeram apelo aqui no nosso jornal. E eu tenho uma notícia para você. O seu Mário se deslocou hoje, juntamente com a família, para a cidade de Barretos, até o Hospital do Amor, para ver se o hospital acolhe aí o seu Mário para, possivelmente, dar início a esse tratamento contra o câncer no pescoço. Então, nós estamos torcendo aqui, viu, seu Mário, dona Raquel, aos filhos, para que tudo dê certo, que essa tentativa, né, porque vai ser uma tentativa, a ida até o Hospital do Amor, em Barretos, que vocês possam conseguir. E eu, eu faço esse apelo. Tenho certeza que esse programa de hoje vai chegar até a cidade de Barretos, vai chegar até o Hospital do Amor. O Hospital do Amor, que tem um atendimento, olha, é, todos os profissionais, todos os médicos, né, as pessoas, os artistas que fazem as suas doações para manterem toda a estrutura, os procedimentos lá desse hospital, que cuida das pessoas aí, que fazem o tratamento do câncer. Olha, eu tenho certeza, nós pedimos para que vocês acolham aí o seu Mário, aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, de, é, pronto, também quero agradecer aqui a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara do Oeste, que desde o início já vem amparando e ajudando toda a família, né, com acompanhamento psicológico, tudo, tudo, tudo mesmo, tá? Então, vamos torcer para que ele volte de Barretos e com uma notícia boa, para que ele possa dar, né, início a esse tratamento tão preciso na sua vida. Nós continuamos acompanhando aqui o caso dele, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa semana, desejo um ótimo final de semana para você, conte aqui com o Nilson Araújo, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp na tela, se você tiver uma sugestão de reportagem, uma indicação, pode fazer uma imagem, e envia aqui para a gente, tá bom? Eu sou o Araújo, tá aqui hoje na casa da... 997-8244-26, tá certo? Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa sorte, seu Mário. Vamos lá, volte com notícias boas. e aí E aí E aí E aí E aí Abertura